Fala rapaziada, bom dia, bom dia a todos, partindo pra mais um dia de torneio aí Permite, sim, hoje a gente partir pra mais um dia de brincadeira aí Infelizmente hoje o tempo não tá muito bom Engraçado que quando eu acordei, que eu olhei pra fora, não tava chovendo Agora já começou a chover de novo, vamos ver se o tempo vai melhorar, né? O tempo tá esquisito, mas também vou falar uma coisa pra vocês De coração, eu prefiro o tempo assim do que ele tá hoje do que o que tava ontem, filho Porque ontem foi brabo, ontem foi brabo Consegui revelar um colherinho lá na roda lá Mas o passarinho cantando de bico aberto, isso aí é a pior coisa que existe Chega a dar pena do bicho Marcação foi meio tarde também Aí acabou ajudando, né? Os bichos ficam esgotados E cantar de bico aberto Agora que vamos, tamo partindo pro torneio aí mais uma vez Tô levando agora o coleiro Que eu tô fazendo essa parceria com meu parceiro Hildo e meu parceiro Andréu aí Que é o Falcão Tá levando ele aí pra brincar aí Reativando, né? Reativando esse coleiro aí nas rodas Dando condições pra ele Porque assim, galera, o coleiro é o seguinte Coleiro é igual um jogador de futebol Quando ele vem de lesão Igual esse passarinho tá vindo aí de doença e tal De inatividade, né? Cara, o jogador de futebol ele já não volta a jogar já do mesmo jeito que ele parou não, cara Entendeu? Ele volta a jogar aos pouquinhos Entra no primeiro, no segundo tempo Entra dez minutinhos Depois ele entra vinte Depois entra trinta Depois ele joga o tempo todo E só depois de um tempo Com muitos jogos Com condição de jogo Ritmo de jogo, né? Tempo de bola, tudo É que ele começa a pegar o ritmo, né? É a mesma coisa ao coleiro Tem que dar condição, dar sequência Pra ele ir pegando o ritmo de roda Que a pouco ele se ajeita E tô levando O Baianin De novo O Dourado Que ontem deu cento e nove Tô levando ele de novo Porque eu acho que ele tava com o bico pra muito mais Infelizmente cantando de bico aberto Como eu falei aqui Né? E tô levando Como garantia, né? Como garantia de troféu Eu não gosto de sair de casa à toa Não que eu vá pra ganhar Mas pelo menos ficar entre os dez E trazer um troféuzinho pra casa aí Né? Tô levando o rei do cabarote E dando descanso aí na semana aí pro fuzil Não puxei ele essa semana Só vou puxar ele mesmo Só talvez semana que vem Ou domingo Vamos ver Valeu, rapaziada Tamo junto Bora que vamo É nóis São pessoas com aalam Comelo Vem Tá bom particularly Vem 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 sertj fake Vem Batu Vem 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Chegando aqui em casa agora. Agora que deu pra trocar uma ideiazinha com vocês. Como vocês podem ver, hoje o tempo tá mais tranquilo, graças a Deus. Amanheceu chovendo, né? Como vocês viram, agora já tá instável aí, tranquilão. O torneio foi muito bacana, foi muito bacana, apesar de ser um dia chuvoso e de quinta-feira, a roda até que foi boa, bem agradável, muitos colheiros bons, tava um tal de Sena, é, Sena, né? Tal de colheiro Sena lá que eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Um amigo tirou lá. Um amigo tirou lá, mas ó, fenômenos lá. Um amigo tirou lá, mas ó, fenômeno pra cantar. Tinha um cabuloso também do meu amigo Renato aí, do Diego também, tava lá fenômeno também, cantando muito. Felizmente a média não foi muito alta dos colheiros hoje, porque passou o gavião na primeira marcação. Acabou atrapalhando os colheiros que estavam na segunda também, e lógico, os da primeira, todo mundo mandou arriar na primeira marcação ali. Na segunda marcação ainda teve uns colheiros cantando bem, inclusive o nosso bichinho aqui, que é um fenômeno, né? Que colheiro! Outro dia eu mostrei um vídeo dele aí cantando no meio de meia dúzia de gaiola, um silêncio absurdo, só ele cantando na roda. E hoje foi tipo isso também, enfim. Na segunda marcação ali, poucos colheiros estavam cantando. E ele era um deles, e ganhou a roda aí com 120 cantos. Não foi uma média alta, né? Mas 120 no meio do... Mas se ganhou o primeiro lugar, dá pra ver que a roda bem e deu uma quebrada legal. E o Falcão, rapaziada, colheiraço, monstro, tava cantando demais, entrou cantando bem a peça. Só que ainda tem os seus problemas, né? O passarinho tá muito tempo desativado, muito tempo sem ir pra roda. Como eu falei pra vocês, igual os jogadores de futebol, aos pouquinhos a gente vai ajustando, mexida, ajustando tudo. Ele vai pegando um condicionamento físico. É igual os jogadores de futebol mesmo. Tempo de bola, como eu falei pra vocês no início do vídeo. E ele fez um torneio brilhante, cara. Fiz um torneio muito bom. Foi muito, muito, muito bacana ver ele atuando na roda depois de tanto tempo aí. E finalizou com 105 cantos, devido a esse problema do gavião e tudo. Acho que ele até ia dar uma cantadinha melhor. Mas aos poucos a gente vai ajustando ele aqui, aos poucos a gente vai vendo. Vou ver questão de polheiração, apesar dele já tá com essa polheiração bastante tempo. Vou ver se eu faço um testezinho, outra polheiração aqui. Questão de fêmea, tudo isso a gente vai tá vendo durante a temporada aí, né? A alimentação, a alimentação dele vai ter que ser um pouco mais diferente da alimentação do fuzil, dos meus outros colheiros. Enfim, aos pouquinhos essa parceria aí vai dando certo, né? Quero agradecer a todos que acompanham a gente aí, que tá curtindo, que tá deixando like. 60 mil aí batendo, né? Na porta. E é isso aí, cara. Tamo junto. Obrigado de coração por tudo. Valeu? Tamo junto, Rildão. Tamo junto, Andro. Primeira cantada acima de 100 aí de muitos, se Deus quiser. Valeu? É a nossa fera aí dando show. Valeu? Tchau.